Bora lá, então desenho animado, peraí, que desenho é esse? Que desenho é esse? Esse aí é o Gato Félix? Não, não. Ah, eu sei qual que é isso aí, Pokémon! Gato Félix! Opa, opa! Ah não, mano! Isso é muito óbvio! Isso é Pokémon não? Peraí, peraí! É o coelho! Peraí! Ah não, peraí! Meu Deus! Esse aí é o Pikachu só raio! Ele é versão raio! Não é Pokémon? Dita Pokémon no Google que você vai ver! Sim! Meu Deus do céu! Ah, Pokémon não tem acento não? Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Eu não acho que é legendado, acho que é dublado! Que que é isso? Que que desenho é esse? Meu Deus! Calma aí, mano! A torneia aqui! Mano, que que... Nossa, velho! Peraí, é anime! Se for anime eu não... Não, não é anime! Meu Deus do céu! Bateu na Maria, não! É, bateu com P né, JV! Muito bom! Pedro é com P! Meu Deus! Peraí, é anime? Que que é? Não sei, tem três palavras! The Walking Dead? Ah, aquele desenho! Pai de família! Parece um pai de família mesmo! Pai de família com criança é um desenho! Pai de família com criança é um desenho! Esse aqui, essa é a primeira palavra! Mano, não tem como, velho! Já sei! Já sei! Ó! Tem um cara... Que que é? Que que é? Nossa, o cara tava fazendo em braile ali! Escrevendo em braile! Não faz nenhum sentido! Papai foi sorrindo! Esse aqui é o compadre Washington! Ele tá falando uma coisa! Como é que é? Danada! Não sei o que ele tá falando aí! Tem um meme do compadre Washington! Ele fala uma frase! Eu não sei! Eu não sei! Danada inocente! Papai sabe de nada! Oh! Papai nada inocente? Papai! Tem duas letras! Tem duas letras! Ai caralho! O cara é um gênero! Papai nada inocente? Como assim? Você falou! Você falou! Se você falou! Falei não! Papai sabe de nada! Eu nunca vi um desenho chamado Papai Saminada! Papai Saminada é um desenho que estreou em 1972! Eu não era nem esse dia! Nem minha mãe era assim! Eu tava tendo meu quinto filho! Galera! Galera! Eu vou fazer o melhor desenho de todos! Vocês estão lindos bem a mim! Vocês não entenderam ainda! Tá muito igual! Tá muito igual! Tá muito igual! Que é isso velho! Ai! Tá muito igual! Sinceramente! Tá muito igual! É acertar em! Pera aí! Não é Flea Stones! Como assim? Ah não! Flintstone! 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 Já sei! Já sei! Ah, acertei! Já sei! Aí! Oss! Celbut! Oss! É isso velho! Oss! Ah tá! Ih! Rapaz! Esse aqui eu vou desenhar muito bem! ai meu deus vamos laaa é uma bunda é uma bunda dá pra entender como assim é uma p*** é uma p*** é uma p*** é uma p*** é o ar que limita ah shimba ai meu deus jv é um artista teletubbies que isso que isso que isso que isso que isso impossível impossível é meu amor por você vou usar esse guard aqui pra declarar pra você então todos esses anos incuber meu amor por você mas agora ah eu sei isso ai eu sei rapunzel que que é isso porque ele é amarelo é desse jeito assim a roupa não é um cachecol eu sei que eu vou ser esse rapatá nossa acertei muito bom uma dica então é o nome do ronnie quem que é ronnie ronnie do harry potter ah eu achei que era um jogo de futebol rapto ahi eu conhecia Esse é o mínimo? O que que tem aqui em cima? Esse é o máximo, pô. Máximos. Quase, quase. Gente, gente, o que estaria escrito aqui em cima? Ronaldo. Ah, achei! Quer dizer, achei não. Achei! Eu não sei isso. Se aqui é o mínimo, aqui estaria escrito o quê? Quais são as palavras, as letras que estariam aqui em cima? Se tá frio, lá em cima tá... Ah. Tá quente. Não. Ignora, ignora a temperatura. Se isso aqui é o mínimo, esse aqui é o quê? É o máximo. Então, só que como estaria escrito isso? Máximos? Não, se aqui tá mino, se aqui tá mino, ali em cima tá... Nossa, muito bom. Claro, conheço ele também. Meu arqui-inimigo seu, que te vai virar um jogo. Como que eu ia desenhar Max, mano? Seria o Max. Que que é isso, Peck? Que que é isso, Peck? Eu gosto do risado, minha mão tremeu no cão, não sei o que tá desenhado. Qual é o nome daquele tigre do redé? É o símbolo? Não sei o nome desse negócio. Que que é isso? Ó, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Acertei. Aí! Ó, viu? Ficou bom, hein? Ó, tudo, ó. É sério, é sério! Meu Deus! Eu não tenho fãs. Eu não tenho fãs. Os quadrinhos mágicos. Eu não tenho fãs. Os quadrinhos mágicos. Os quadrinhos... Eu não tenho fãs. Dá uma dica, dá uma dica. Dá uma dica. Os quadrinhos mágicos! Como é que funcionam os quadrinhos mágicos? Eram os ursinhos carinhosos! A única que ela é um urso! Era três macacos coloridos! Parecia! Eu chotei um ursinho cú daí, só pede. Ó, não tem como, não tem como. Eu vou dizer aqui, vocês vão entender, vocês vão entender. Ah! É o chinês! É o chinês. Ele não passa de flangô. Passa de flangô. Passa de flangô. Eu quero... Eu quero Jack-chan, Jack-chan. Jack-chan. Não tem como dar mais dicas, não? Não tem como. É um anime que ninguém conhece. Eu vou pular. É anime? Não, eu sei, eu sei o que que é. Ah, não é possível saber. Ah, sei! Eu sei, Mac, não pula! Eu vou pular, vou pular. Não sabe nada. Ele veio... O que? Ah, droga, eu tô de fora, hein? Eu sei o que eu não sei, galera. Eu vou pular. Ai! Que? Nunca vi... Nunca vi falar desse negócio. Nunca vi falar desse negócio. Mas eu já ativo. É... Enfim. Tem muita gente aqui? Tem, enche, muio. Entendeu? Ah, não, velho. Meu Deus. Responde uma coisa. Esse restaurante aqui enche muito? Tem, enche, muio. Mano, vocês sabem o que que é isso, mas... Eu sei o que é isso, eu sei! Ai... Tem muita dica pra eu saber quantas palavras sem? Tem muita. Eu nunca vi isso na vida. Já sim, já sim. É até meme. Mene. 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 Caraca, eu nunca vi... O tamanho desse desenho... Isso que é isso? Ah! Ah, eu sei! Eu não sei o nome, eu não sei o primeiro nome. Me dá uma dica. Caraca, um caderno... Me fala o primeiro nome. Me fala o primeiro nome. Peck, Peck. Peck. Pergunta se eu tô bem. Você tá bem? Tô, mas minha mãe não tá. Meu Deus. Eu posso escrever... Tô, mas... Tô, mas... Tô, mas... Tô, mas... A minha mãe. Tô, mas... A minha mãe não é tá, entendeu? Tô, mas... Eu não escrevi um negócio de errado, cara. Eu não sei o que é capaz. Esse aqui vai ser fácil, hein. Tá muito fácil. Caralho, não é? Não é não. Acertei! Caraca! Fala que não tá bom, fala que não tá bom. Acertei! Nossa! Como assim? É o riquinho. Fala que não tá bom. Não dá dica pro Cogartinho que tá com 98. Se ele acertar agora, ele ganha, ó. Verdade, 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 verdade. Mentira! Ele quer ganhar, tá usando vocês. Ricão, 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 olha lá. Ricão, rico. Caca, esse personagem aí, ele perdeu sua... Subitamente o local das pernas, né? É, ele ficou muito bom. Tá muito bom, você pode negar, não. Não, eu fico imaginando o que é esse amarelo, como é que ele fazia atrás. Ele começou a falar, dane-se, vai na frente, né? Esse é o tesouro, velho. Galera, isso é fácil, galera. Vamo lá, né? Vamo lá, né? Vamo lá, né? Ah, eu não entendo de anime. Tá muito bom, tá muito bom isso aí. Eu não sei quem é esse cara. Eu vejei... Não! O tipo não! Nossa, o cochini falou todos, hein. GORHAN! Não é GORHAN não, Guaxinim. NÃO! Não, GORHAN, não. Não, GORHAN, não! Ela grita, Tani. Era GORHAN. Ah, fácil demais, nossa. Que delícia! Que que é isso? O cara desenhou dois pontos amarelos e o cara acertou Ele fez um cheat Não, o Selma me chutou um, eu chutei a outra Olha lá, faltou só um pra ele acertar Não acredito Não é Rantaro? Rantaro, velho Na moral, na moral Eu esqueci o aaaaa É sério Eu escrevi as únicas que não eram E eu esqueci a terceira Ai, mano Tá muito igual Coquinho, é coquinho Não, peraí, é florzinha, docinho, coquinho Coquinho, é que coquinho Eles falam melhor no decaminadinho Coquinho Não é coquinho Florzinha, docinho Jeitinho, não é jeitinho 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 Ai, jeitinho É mulher, pô, né Você chamou uma menina de que quando você acha Gocinho, coquinho, bonitinho Não Não, mais ou menos, ó É, quando você acha menina Lindinha Ai Isso, não é isso Não, coquinho foi o melhor Coquinho foi o melhor Coquinho foi o melhor Ai, coquinho Jeitinho Coquinho Ai, coquinho, mano Não, peraí, é